Ela ama os maloqueiros, não liga pra grana, cola na favela, deita na minha cama, fica a noite inteira, fuma da minha planta Ela não liga pra dinheiro, vive a vida solta, vive a vida toda, nessa vida louca Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver! É só meu próprio inimigo, essa mina é meu mano, isso aqui é meu abrigo E mano, jogando tudo pra fora, e tipo, igual no canto, jogando uma bola Olhando a taquilência, cê sabe na situação, nesse tempo salto, a minha mente dá informação Mas aqui eu vou recando, levo a do vermelho, daqui ela aqui na parada, e veram 43 Quero o 43 na voz, então pode pular, porque qualquer desamano, moleque vai se desentar Satisfação todo mundo, que corretou sua voz, hoje na batalha, mano, só tem eu me superando Então se liga, moleque, que eu sou seu pesadelo, que a briga vai te matando, me mandando um segredo E você é canto, sua voz tá com relevo, então tem calabonca, meu, te matou, me fingindo É zero quarenta e três, aqui eu tô de milão, não sei, é zero zero set, pego o bonde, tá andando Aê, vai te pedindo, tá aqui nesse som, se você tem me ponte, eu vou, tipo o James Brown Pego o bonde, sai a dão, chala a boca e me escuta, saio de rolê, moleque, vou parar no pão de açúcar E eu só vou, se eu gosto de homem, eu vou no sol cadê, hoje eu te matando de voz, eu pego no clave Ó, não perco pra ninguém, eu sou um inimigo, eu já falei, cê sabe né, mano, aqui, eu sou sem sei Ó, por isso eu vou seguindo, eu sou verdadeiro, vai pro pão de açúcar, o seu lugar, né, que é no Rio de Janeiro Pode ver, moleque, eu vou te falar, eu vou no Rio de Janeiro, representa o Paraná Moleque, agora eu vou te dizer, seis vezes, o bonde tem mais lá em FG Ó, real, gente, né, meu mano, agora eu tô fazendo hip hop e eu tô assimilando Tem a diferença, tipo o rap é compromisso, eu fui lá pra SC, mas eu lutei pra isso Eu sei que eu sou pra isso, eu tenho um dinheiro, me dá outra, me bateu até o valor de SC Então se liga a bala, hoje eu vou até parar, se eu não for, mas não esquece, quem te ajudou isso, põe lá pra te apoiar É, mano, vamos lá, vamos lá, votação, primeiro round Então se liga a bala, você tá na minha frente, Flamin já vai chegando, cortando as rimas, paz, competente Coisa que cê não faz, cê não deu, era o frente, agora tô vendo, cê não aguenta bater de frente Então se é daqui que você é pê potente, e eu tô vendo o time, mano, cê não é oponente E não é imponente, eu vou arrancar seu dente, cê vai ver que tudo e o bagulho lá é diferente Ó, o legote é que não mete o louco, não vai passar com alguém, tinha que é Olho por olho, eu tô fazendo aquele verso, olha na guia Cê sabe, me mando poesia repente, que corre na ver a cada dilema Não é essa filha, mas eu quebro sua ponte de sabena E cada momento eu faço um problema Só pra ver se você vai pegar, não querer arranjar problema Aqui não é olho por olho, não tem nem de talião Porque o Brasil chega e já vai passar visão Moleque, se alguém te faz uma maldade Você não é triplo de maldade, sim com sua bondade Eu sei disso, mano, disciplina Eu falei olho por olho, mas aqui é batalha, é rima por rima Por isso eu passo aqui nesse ataque Se não aguenta as rima, sai do combate Prima por rima, o momento até pro lado do neto Então se quiser, porque pra você é só latente, então cê pica Prima por rima, minha rima, perfeitua Prima por rima, minha melhor, cacu Cada vez fico nesse brim, eu sou MC Você sabe que eu vou refletir Cê sabe, né, meu mano, eu não tenho dó Aqui é o posto que não existir, MC melhor Não tem MC melhor, disso eu tô ligado Então eu tô ligado, que esse é o seu ligado Cê fica de jeito que hoje cê vai ser sem fado Não tem MC melhor, mas sempre tem o mais postado Esse não é meu legado, eu tô assimilando Esse não é o meu legado, meu legado eu tô deixando A cada esquina, a cada veco e viela É só perguntar, é resistência de favela É, mano Segundo round, equilibradíssimo Vamos lá, vamos lá de votação Porque na batalha do cara é só um que ganha E o outro Final sem terceiro round, né, final Pau no cara do DJ Vem, 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 vem Último round da noite Chega junto, família Mata esse cara no track Mata esse cara no track Mata esse cara no track Chega junto e mata esse cara no track Mata esse cara no track Se liga, moleque, chegando na sintonia Então se liga pro Flavinho, mandando a profecia Tô chegando e vou rimando no dia a dia Hoje eu te faço e cê fala o que que diria Sai da minha frente, eu sou potente Agora Flavinho cortando as balas no pente Então se liga, moleque, cê vai ter tomado Mudando barca na cabeça, vai ficar até demente Colocar a bala no pente, né, moleque Cê tá me rimando, é que cê desliza Melhor colocar a bala no pente Que agora você já tá na vida Não vai ter pra onde correr nessa pista Né, meu mano, moleque, você sabe É que eu vou te falar Eu sou a santa e não te queijo E pode fazer o que quer que você não vai me contar Eu não vou te encontrar, moleque Eu tô no trilho Agora tô vendo que você é andarilho Eu sou nossa família Plano pra vida de boa Cê não é homem pra puxar o gatilho Só fica ligeiro, moleque Não tem gatilho Porque na sua frente, sua mente, eu esmerilho Você é um otário Onde eu vou te esmagar Eu sou tigre, nada bem que cê fica Ficou suprilho Por isso que eu vou acabando com o botim Então cala tua boca que você é um comédia Ó, tá louco ou não some Pra puxar o gatilho Mas depois a consciência que vai puxar tua rédea Ó, ó, ó Eu não tenho a tua brinda Negócio escrevendo um poema que eu faço Se não pegou nesse beck, moleque Você não dorme nesse espaço Minha consciência vai ficar em paz Porque com certeza eu sou homem E construo o meu legado Você que vai matar o papilhador Você vai ficar com peso na consciência acordado E tu vai mais conseguir dormir Porque com certeza ela vai se perturbar Você acha que vai vir pra de mim Mas três horas da manhã o seu pé vai puxar Ó, ó Eu sou uma data trabalhadona, meu mano Aqui o rap é compromisso Tá falando que eu vou amar Já trabalhou do fim Da favela, mano O Estado que faz isso Ó, ó Você tem que ter uma pinta, mano Eu sou filho de trabalhadora Pra mostrar a mano e calando Cuda das bocas daquela professora Salma de palma, meus moleque Você é louco Final bosta, parabéns pros dois, mano Parabéns, mano Parabéns mesmo de coração Parabéns a todos os MCs que Que participaram A todos os MCs que colam também no partibou, mano Tamo juntão Mas vamos pra votação Porque na batalha do cara é só um que ganha E aí o outro Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o campeão dessa noite Foi o Flávio faz barulho Quem acha que o mais criativo que o campeão dessa noite Foi o Adilcinho faz barulho Adilcinho é campeão, é uma parada do galo Parabéns, moleque Tamo junto, moço Sem palavras, rapaz Sem palavras, geral Sem palavras, família Mano, essa é a batalha do galo Toda quarta-feira, mano Aí antes de tudo, família Uma salma de palma Pulsou aí pra vizinho Subiu em cima desse palco E propulsou essa festa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau